Música Quem estava comigo no elevador? A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu na escola onde ela cursava administração. Ela pegava o horário da noite, que era das 7 da noite até as 10 e meia da noite. E ela diz que sempre era uma das últimas a sair da sala, porque era muito movimento no corredor, muito barulho. E por sempre ser uma das últimas a sair, ela sempre pegava o elevador sozinha. Porque ela disse que tinha preguiça de descer os 3 andares, então sempre pegava o elevador. Mas como não tinha quase ninguém mais lá em cima, sempre ela descia sozinha. Então como de costume, ela entrou no elevador e quando a porta estava quase fechando, ela escutou alguém pedir para segurar a porta do elevador. Então ela segurou. Mas ela conta que ficou meio assustada, porque ela tinha quase certeza que as salas já estavam todas vazias. Não tinha mais ninguém lá, com exceção de alguns professores que ficavam para arrumar as salas. Então entrou no elevador uma garota muito pálida, com os cabelos castanhos até o ombro. E olhos com olheiras bem profundas também. E aí ela apertou o botão para ir para o térreo, se afastou da garota, ficou ali, colocou seu fone de ouvido, fechou os olhos. Só que a hora que o elevador abriu as portas e ela abriu os olhos, a menina não estava mais lá. A menina sumiu antes mesmo do elevador abrir totalmente as portas, entendeu? E não tinha como a menina atravessar as paredes. Ela conta que ficou muito assustada e alguns dias depois, para piorar, ela escutou um garoto dizendo que ele viu uma menina no elevador, só que a hora que o elevador abriu as portas, ela já não estava mais lá. Ela só sabe que depois desse ocorrido, ela só desce de escada agora e desce junto com os colegas dela. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma